Faz um ano ou mais, desde o dia em que eu perdi o sono, rapaz Acho até que exagerei a mim demais Mas agora tanto fez ou tanto faz, não quero mais, nem volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor, faz sorrir mas também causa dor No início é todo um sonho, faz do fim, é o amor que não tem fim Ele diz adeus, diz adeus, diz adeus, diz adeus Faz um ano ou mais, desde o dia em que eu perdi o sono, rapaz Acho até que exagerei, te amei demais Mas agora tanto fez ou tanto faz, não quero mais, nem volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor, faz sorrir mas também causa dor No início é todo um sonho, mas um fim, é uma voz de dentro assim Adeus, adeus, adeus Salva as trapaças da paixão que mais demora a solidar Daniela, já já hein Meu Deus, eu fico a perguntar Se é pra tirar, pra que que Deus se não é meu Pra que que Deus se era pra depois tirar Olha, por isso eu preciso de um ombro amigo Pra que pousar A lendária é a lembrança que trago comigo Pra descansar Vou dar as lembranças que guardo contigo Pra sonhar, pois o meu coração diz que o amor valeu Valeu, 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 valeu